A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Alô amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos nós estudando a obra Evolução em Dois Mundos, nesse espaço que a nossa querida rádio dedicou para o estudo das obras de André Luiz. Estamos na obra Evolução em Dois Mundos. Hoje iniciaremos o capítulo 18, intitulado Sexo e Corpo Espiritual. Em André Luiz, começa falando assim, hermafroditismo e unissexualidade. E aí a gente já começa para estudar o que é o hermafroditismo. Bem, é a condição do indivíduo com órgãos sexuais de ambos os sexos, na maioria dos vegetais e em alguns vertebrados, como a tênia, a minhoca, é normal. Porém, dos mamíferos, é uma anomalia. E aí ele vai falar aqui sobre a unissexualidade. Condição de uma espécie com apenas um sexo. Como, por exemplo, da flor, que só tem o androceu ou o genisseu. Isso é, só o órgão feminino ou só o órgão masculino. E André Luiz começa nos esclarecendo assim, examinando o instinto sexual em sua complexidade nas linhas multiformes da vida, Convém lembrar que, por milênios e milênios, o princípio inteligente se demorou no hermafroditismo das plantas. Como, por exemplo, nos fanerógamos, em cujas flores os estames e pestilos articulam, respectivamente, elementos masculinos e femininos. E aí, fanerógamo é o vegetal que tem órgãos sexuais aparentes, compreendendo, portanto, todas as plantas que têm flores. E ele continua. Nas plantas criptogrâmicas, e aí vamos ver o que é criptogrâmico, referente ao vegetal, que não se reproduz por meio de flores, e que têm os órgãos reprodutivos, imperceptíveis ao olho nu, compreende as algas, os fungos, as ervas rasteiras e as samambaias. Então, nas plantas criptogrâmicas, celulares e vasculares, ensaiar, quer dizer, o princípio inteligente, gente, longamente a reprodução sexuada, na formação de gametos, anterozoides e osferas. E a anterozoide é a célula reprodutora masculina nos vegetais, quase sempre móvel, imunita de sírios vibráteis, como espermatozoide nas plantas criptogrâmicas, como os musgos e a samambaia. E o que é osfera? Vamos ver aqui. A osfera é a célula sexual feminina dos vegetais. E é interessante que alguns de nós estão lembrando direitinho dos estudos de ciência, né? Que antigamente, ciências que nós fazíamos no antigo curso ginasial, e que a gente desenhava. Eu sempre falo isso porque foi muito bonito, né? É poder desenhar, ter o caderno de desenho, em que a gente tirava do Atlas, e a inteligência dos professores para a nossa fixação. E aí, a gente pintava, né? Porque aquilo valia a nota, era muito bom. A gente coloria com o bonito, né? Dando uma ideia de volume. E como isso, meus amigos, olha a importância da educação, ficou na nossa vida, ficou na nossa mente. E até hoje, a gente tem a lembrança. Agora, remontando, retornando ao estudo aqui, vem direitinho na nossa mente o caderno, a página, como é que a gente fazia. E tinha até uma folha de papel fino antes da folha de caderno, do papel mais grosso, né? E ele vem aqui. Então, nessas plantas criptogrâmicas, celulares e vasculares, ele ensaiou longamente a reprodução sexuada. E muito se aproximava dos animais, e cuja fecundação se efetua por meios análogos aos que observamos nesses últimos seres. Depois de muitas metamorfoses, que não cabem no estudo sintético quanto o nosso, caminhou o elemento espiritual na reprodução monogônica, entre as vastas províncias dos protozoários e metazoários, com a divisão e gemação entre os primeiros, que é dos protozoários, correspondendo à cisão e estrobilação entre os segundos. Então, os protozoários, a gente já estudou só para lembrar um pouquinho, que são aqueles animais que têm uma célula só, né? Que, por exemplo, é a ameba, um exemplo, e os metazoários. É um animal que tem várias células formadas em tecidos especializados, né? O grupo dos animais pluricelulares. Então, ali já começou essa separação, esse processo, que a gente vai aprendendo. Entre nós, né? A gente aprende isso. E aí, começa a cisão, a separação, a diferenciação de células também. E continua o nosso André dizendo assim, Longo tempo foi gasto na evolução do instinto sexual em vários tipos de animais inferiores, alternando-lhes os estágios do hermafroditismo com os de unissexualidade, para que se desaperfeiçoasse as características na direção dos vertebrados. Então, mais uma vez, gente, André Luiz vai nos falando do trabalho paciente, minucioso, cuidadoso, para chegarmos até esse estágio. E eu creio que esse entendimento, ele é importantíssimo. na nossa visão pessoal, na visão da minha vida, do meu corpo e na visão do meu psiquismo, e na visão também da vida do outro, do corpo do outro e do psiquismo do outro. É importantíssimo. E é por isso que ele vai começando no outro subtítulo, que ele chama assim, hermafroditismo potencial. Ele coloca para nós, gradativamente, aparecem novos fatores de diferenciação, guardando-se, no entanto, os distintivos essenciais, como podemos identificar ainda agora, no sapo macho adulto, um hermafrodita potencial, apesar dos sinais masculinos com que se apresenta, sabendo-se que carrega na região do seu testículo, testículo, desculpe, positivamente acrescido, um ovário elementar aderente, o conhecido corpo de Baider. Eu lembro que a gente estudou isso também, né? Na escola. Se extirparmos, desculpe, o testículo, o ovário atrofiado começa a funcionar por atuação da hipófise, conforme experimentos comprovados, convertendo-se num ovário adulto. Ocorrência inversa é verificável em 5 a 10% de galinhas adultas, isto é, nos indivíduos psiquicamente dispostos, das quais, se retirarmos o ovário esquerdo, também consideravelmente desenvolvido, o ovário direito rudimentar transubstancia-se num testículo, que se vitaliza e cresce na sua parte medular, até então inibida pelos estrogênios do ovário esquerdo. Nesse fenômeno, aumenta-se-lhes a crista, cantam tipicamente a maneira do galo e adotam a conduta sexual masculina. E aí a gente lembra disso na escola, mostrando isso, e eu lembro até que no livro de ciências havia uma foto em que a gente observava essa transmutação, essa metamorfose. Registramos esses fatos para demonstrar que entre todos os vertebrados, e muito particularmente no homem, herdeiro das mais complicadas experiências psíquicas no domínio da reenclarnação, apenas os caracteres morfológicos dos implementos sexuais estão submetidos aos princípios da genética. Isto porque não é só a figuração das glândulas sexuais que se mostra bipotencial até certo ponto, pois todo o cosmo orgânico é suscetível de reagir aos hormônios do mesmo sexo ou do sexo contrário, segundo as disposições psíquicas da personalidade. E é nesse momento que André Luiz vai entrar no outro subtítulo, que é a ação dos hormônios. Ele fala assim, atingindo inequívoco progresso em seus estímulos, o corpo espiritual, desde o protoforma, a protoforma psicossômica dos animais, e vamos ver de novo o que é a protoforma psicossônica. Protoforma é aquela, ele vai nos ajudando aqui, dizendo assim, é a forma primitiva, a forma primitiva dos animais, psicofônico, psicossomático. Então, o animal, ele já tem aquela estrutura, a gente estudou antes isso, tinha até aquele organismo, a gente falaria assim, é o perispirituzinho, é rudimentar, mas está ali havendo um acúmulo de experiência nessa passagem pelos reinos. Então, ele fala, desde a protoforma psicossômica nos animais superiores, até o homem, conforme a posição da mente que serve, determina mais ampla riqueza hormonal. Gente, isso aqui é fantástico, gente. Então, a questão nossa hormonal, ela tem a ver com a posição da nossa mente. E a gente, às vezes, não pensa, não entende, por que que eu vou ao médico com uma alteração qualquer, e o clínico geral manda para o endócrino, a gente faz aqueles exames todos, aqueles exames todos bem detalhadinhos, bem detalhados mesmo. Em determinado momento, nos é perguntado assim, você teve algum aborrecimento nesse período? Teve alguma mudança de vida? Mudança de emprego? Ocorreu algo na sua vida? Por quê? Na verdade, dependendo da minha posição mental, eu vou alterar essa minha estrutura hormonal, e uma riqueza hormonal muito grande. Vamos até pensar, e ele vai dizer depois, mas eu já vou adiantando um tantinho aqui, que quando a gente, na doutrina, vem estudando a questão do sexo e o corpo espiritual, a gente não está ligado somente à questão formal, à questão técnica do exercício da sexualidade. A gente está ligado bem mais profundamente a essa energia criadora. Então, nós poderíamos falar que aquele companheiro, até que muitas vezes, ele não exerce, ele não exerce a sua sexualidade através do ato sexual, ele não exercita, ele não tem essa prática sexual, mas ele é altamente produtivo em setores que envolvem a criatividade, a criatividade não só no sentido das artes, mas no sentido social, nos diferentes aspectos do nosso movimento humano. Bem, amigos ouvintes da Rádio de Janeiro, estamos nós aqui por essas ondas fraternas, nesse espaço de estudo das obras de André Luiz. Nesse momento, estamos estudando a obra Evolução em Dois Mundos, do próprio, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Entramos hoje no capítulo 18, que ele intitulou como Sexo e Corpo Espiritual. E estamos estudando o subtítulo Ação dos Hormônios. E ele vai, nós paramos naquele intervalinho falando, que conforme a posição da mente que a serve, da mente que serve àquele que está ali atuando, dentro desse perispírito, ligado ao perispírito, é que vai haver uma maior ou menor riqueza hormonal. Quer dizer, quanto mais a mente é evoluída, maior vai ser a riqueza hormonal. E aí ele vem dizendo, explicando. As glândulas sexuais que então mobiliza são mais complexas. Exercem a própria ação pelos hormônios que segregam, arrojando-os no sangue. Hormônios esses, femininos ou masculinos, que possuem por arcabouço da constituição química em que se expressam, o núcleo ciclopentano-periodrofenantreno, filiando-se ao grupo dos esteróis. Então vamos ver que núcleo é esse, né? Que núcleo é esse para a gente não parar no meio do caminho. Núcleo, fibro, olha só. Então o fibro é ligado a pentano-5 e ele fala aqui peridrofantreno, filiando-se ao grupo dos esteróis. Vamos ver que é esterol, né? Grupo de comportes orgânicos de natureza cíclica, amplamente difundido entre os vegetais e animais. Encontra-se nos vertebrados como colesterol, que está presente em numerosos órgãos e tecidos corporais. sangue, cérebro, substâncias nervosas, membranas celulares. Normalmente o colesterol figura na proporção de 1% em todas as gorduras animais, chegando a constituir até 90% nos cálculos biliares. Então, os hormônios interferindo nessa nossa questão, nessa nossa questão. E aí ele vem dizendo mais. Os hormônicos estrogênicos oriundos do ovário mantêm os caracteres femininos secundários. E os androgênicos segregados pelo testículo sustentam os caracteres masculinos da mesma ordem. Então, estrogênio que são os do ovário, né? São os caracteres femininos secundários como a voz, seios, né? E os androgênicos que é pelo testículo sustentam os caracteres masculinos da mesma ordem, que é essa configuração que é da forma e muitas vezes também do jeito, né? Do modo de apresentação. E aí ele nos diz, né? Que esses hormônios produzem ações estimulantes ou inibitórias. Todavia, como atendem necessariamente a impulsos e determinações da mente por intermédio do corpo espiritual, incentivam o desenvolvimento ou a maneira de proceder da espécie, mas não os origina. Gente, olha que entendimento interessante. Então, a origem das nossas escolhas, da nossa forma está em nós como espírito. Da nossa forma a apresentação sexual está em nós enquanto espírito. Embora os hormônios eles podem estimular ou inibir, mas não determina. Vê que interessante, gente? Quando a gente começa a ver o espírito, quando a gente começa a entender esse processo, muda a nossa forma de ver, a nossa forma de pensar até os nossos julgamentos, porque a gente entra no campo do entendimento e continua a André Luiz a falar, por isso, nenhum deles possui a ação monopolizadora do mundo orgânico, não obstante patentear essa ou aquela influência de modo mais amplo. Ainda em razão do mesmo princípio que eles vivem na formação, pelo qual obedecem as vibrações incessantes do campo metal, os hormônios não se armazenam, olha que lindo, transformam-se rapidamente ou sofrem apressada expulsão dos movimentos escritórios. É por isso que muitas vezes é necessário uma reposição hormonal, em função dele não estar armazenado, não, ele vai se transformando, vai sendo expulso, e aí ele continua dizendo assim, entendendo-se os recursos da reprodução como engrenazes e mecanismos de que o espírito em evolução se valem para a plasmagem das formas físicas, sem que os homens lhe comprovem de modo absoluto as qualidades mais íntimas, é fácil reconhecer que as glândulas sexuais e seus hormônios exibem efeitos relativamente específicos. Então, não é? Aí ele vai explicando mais para a gente. Inegavelmente, o ovário e os hormônios femininos se responsabilizam pelos distintivos sexuais femininos, mas podem desenvolver alguns deles no macho, prevalecendo as mesmas diretrizes para os gestículos e os hormônios que lhe correspondem. Então, por isso a gente vê muitas vezes, as questões que passam e dizem, está misturado? Então, por que a mulher não é só fragilidade, o homem não é só força? Então, tem algumas diferenciações de como ele fala aqui, não determina, não origina, só inibe ou acentua de acordo com o comando da mente, do comando do espírito. E ele vai dizendo aqui, isso é claramente demonstrado nos experimentos de castração, enxertos e injeções hormonais, porquanto, apesar de a ação sexual específica do testículo e do ovário apresentar-se como fato indiscutível, a gônada, e aí, a gente vai ver de novo a gônada, quando ele fala aqui, para nós. A gônada, é na verdade, a glândula sexual masculina ou feminina, nela se formam as células sexuais, espermatozoides ou óvulos e os hormônios sexuais, então, é aquele mecanismo responsável pela produção material, material, que vai dar o caráter distintivo da sexualidade, mas, ela reflete sempre o quê? O estado da mente, o estado da mente. Herdeira, essa mente é o quê? Ela é herdeira direta de experiências inumeráveis, e que experiências inumeráveis são essas? Através da reencarnação, e é por isso que León Denis, lindamente, na obra do problema do seio e do destino, ele fala sobre isso. Então, se eu reencarno durante muito tempo num único gênero, quando eu volto nessa encarnação num gênero diferente, observa só, o meu psiquismo está acostumado a pensar, está acostumado a agir, está acostumado a mandar expressões vibratórias daquele outro gênero. É isso que vai acontecendo. Então, o aparelhamento sexual que produz o espermatozoide ou óvulos, hormônios, mesmo estando num corpo diferenciado, vai obedecer ao comando da mente. E aí, nesse caso, ele poderá até inibir a produção hormonal concernente àquele gênero que a criatura está em função da mente. E aí, ela coloca aqui, ele coloca a gônada, refletindo os estados da mente, herdeira direta de experiências inumeráveis, eventualmente, produz certa quantidade de hormônios heterossexuais. E da mesma sorte, ainda que os hormônios sexuais se afirmem com atividade específica intensa em determinados acontecimentos, realizam essa ou aquela ação em órgãos do sexo oposto. Muito bonita a questão, quando a gente olhar o espírito sempre, muitas das nossas dores, das nossas inquietações, dos nossos julgamentos, tomarão um rumo diferenciado. E aí, André Luiz fala, esses são os efeitos heterossexuais ou bissexuais das glândulas e ou dos hormônicos. Então, meus amigos, a gente está parando por aqui, nesse capítulo, que ele fala sexo e corpo espiritual, em que a gente viu os subtítulos hermafroditismo e inossexualidade, hermafroditismo potencial e a ação dos hormônios para, no próximo programa, nós entrarmos num estudo muito bonito que a André Luiz nos faz, que é sobre a origem do instinto sexual. Que a gente possa reler, reler o texto, pensa, peguemos o, para nos ajudar um tanto, releemos com cuidado, vejamos quando o Leão Deni nos fala, no problema do seio e do destino também, da vida, as vidas sucessivas, na obra O Problema do Seio e do Destino, vamos olhar com atenção, né, e vamos, assim, ter muito carinho, muito cuidado com esses estudos, que com certeza, gente, no fundo, no fundo, está, através do esclarecimento, nos evangelizando, para que a gente possa tomar, a cada momento, posicionamentos mais de acordo com a lei de Deus, que com certeza, nos fará melhores, mais felizes, nos dará uma leveza, na nossa própria encarnação. Muita paz, amigos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz.